Mais um caso de feminicídio aqui no nosso estado. Uma professora foi assassinada a facadas em Rio Bananal. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o companheiro da professora. A gente vai conversar com o João Henrique Castro, nosso repórter, que tem mais informações ao vivo. Tá aqui o João. Boa tarde, João. Oi, Felipe. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos assistem nesse sábado. Mais uma vez, um caso chocante, um caso triste. Essa professora, Regiane Alves, de 38 anos, trabalhava na Educação Municipal de Rio Bananal. E ela era muito querida por todos lá no município, por alunos, por colegas de profissão. E foi morta enquanto estava dormindo. Ela recebeu duas facadas na região do peito e na barriga. Ela chegou a ser socorrida pro hospital do município. Foi levada pra lá pelo marido dela, o Kleber Alves, de 41 anos. Ele chegou no hospital, alegando que a esposa tinha sido agredida, atacada por outra pessoa, pediu socorro e ele a levou pro hospital. Só que a equipe médica que atendeu essa vítima desconfiou da versão, acionou a polícia militar e o marido dela foi encaminhado pra delegacia regional de Linhares. Quando chegou lá, ele acabou confessando o crime, confessou que tinha tirado a vida da própria esposa com quem tinha duas filhas jovens, com quem estava casada há um tempo. De acordo com a polícia civil, esse casal estava em processo de separação, mas vivia aí, né, entre idas e vindas e acabou acontecendo essa tragédia. A gente conversou com um delegado que atendeu a ocorrência, o Fabrício Lucindo, que é o responsável pela delegacia regional de Linhares. Vamos ouvir o que ele falou sobre esse crime brutal aqui na região norte do estado. Após o crime, o autor ainda fingiu estar socorrendo a vítima e levou ela para o hospital em Rio Bananal. Quando chegou no hospital, a moça veio a óbito e os policiais militares foram atender o caso no hospital lá de Rio Bananal. Daí perceberam que ele estava mentindo por conta de algumas incongruências do histórico dele e também de algumas marcas que ele tinha no corpo. Então, os policiais militares desconfiaram da conversa do autor do crime e o conduziram aqui para a delegacia. Ele matou ela enquanto ela dormia na cama, ele matou ela facadas e fingiu tentar socorrer ela ainda. A gente já começou as apurações agora, mas nos parece que é um caso de feminicídio em que a motivação foi ciúme. Então, está aí o delegado relatando esse caso bárbaro. A gente está aqui na porta do Serviço Médico Legal de Colatina, porque o corpo dessa professora foi trazido para cá e aqui a gente conversou com alguns familiares, estão bastante consternados, bastante abalados com toda essa situação, inclusive um primo dessa vítima me disse que esse homem não acabou só com a vida da prima dele, da professora, mas de toda uma família, das duas filhas adolescentes, que vão sofrer bastante e o corpo dela está aqui para ser liberado pela família. Já o Kleber Alves, de 41 anos, foi autuado em flagrante por homicídio, com o agravante do feminicídio e foi encaminhado para o sistema prisional. Felipe, eu volto com você com mais esse caso bárbaro, chocante, aqui na região norte do Espírito Santo. Rapaz, que coisa isso, viu? João, a gente fica aqui com o coração apertado, né? Pensando na família, pensando nas filhas dessa professora. Está aí a foto dela, mais uma vez, que foi morta a facadas, aconteceu em Rio Bananal, interior norte aqui do estado. A torcida que a gente faz agora é para que a família consiga se recuperar e que esse caso não fique sem solução. Obrigado, tá? Pelas informações. Até mais, João.